E aí galera, tudo bom? Tudo certo? Hoje a gente vai jogar a Operação Jardim aqui no Planets vs Zombies Vamos escolher qualquer mapa, vamos buscar uma partida Tomara que venha uma equipe boa, né? Estamos prontos Beleza, vamos ver, né? Esse cidadão aqui Japão, mano! Vai dar um lag, olha o dito, né? Jogar com o cara do Japão Mas vamos embora Jogar com o cara do Japão E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, aqui estamos nós para escolher o nosso plantinha Vamos lá Vamos lá Espareir, vira, carinha ou girassol? Olha o cacto Vamos girassol Mano, o que é isso? Tá bloqueado? Vocês vão plantar onde? E aí E aí E aí E aí E aí Olha o pescoçudo Beleza, vamos aqui Acho que é o girassol Acho que é o girassol com mais vida Vamos lá Vamos lá Ah, mano Comeu o miolo de outro Os miolos Tira Tira Oh Tira 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 Olá meu filho! Beleza! Vou pôr a planta quente, o que eu vou pôr aqui? Double P! Destruiu todas as covas, mano! Vou pôr a planta quente! Wow! Amand! Destruiu todas as covas! Amand! Amand! O que é isso? É o Super Order dos Soldados? Caramba, quantos soldados, mano! Ah! Sai fora daqui! Ok. Cara, cadê esse cara desvaiado? Morre não! O cara gastou uma reanimação, cara. Cadê o outro doido? Não, não vou. Não, não vou. É, é, é. É uma mesa. ó cara são boas é doida só fodão a ordem de chefão a fiat cara caraca mano fritar seu fiolo Carola! Beleza! Ai, meu Deus! Vou morrer! Oh! Mas que isso? Ok, ó! Oh! Minhajira soa! Oh! Minhajira soa! Tô ouvindo um barulho aqui, mano. Usou o meu trombeteiro aí. Eita, mas esse tiração só cai, hein, mano. Tá faltando o vaso aqui, mano. A gente tá em que horda agora? Acho que é a sétima horda. Aham, aham. Aham... Ah, deixa eu ver se zumbi sai mó fácil. Ai, 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 mano. Aham, eu fui um engenheiro maluco aqui, mano. Mano, as coisas de já põem, pai, né, ó. Tô tirando tudo, ó. Caramba. Difícil, hein. Metranca. Homem metralhadora. Pô, o girassol tá humilhando, velho. 50. Eita. Sétima horda. Ai, mano. Ó, cachorro. Ó, cachorro. Caraca, mano. Esse cachorro aí não vale nada. É. Atec cocação, tio. É, eita. Vai virgustão, pessoal. Descantão, caiu. Nossa, o cara com um tiro mato Se eu sair Estou vazado aqui Por aí vai jogar só Beleza Beleza Tá descarregando nele Beleza Caça os líderes Ah não 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 Aquele é o outro Sonsinho dele Ah mas eu sou o que tenho Não... não. Não tem mais pull. C'mon! Cadê esses caras, velho? Aê! Olha o poder do sol, velho. Do girafol. Morre! A boca de dragão já era, velho, velho, velho. Espalhe o amor. Ah, não. O engenheiro pilantra montou o teletransportador ali. O cara já está dando conta. Acho que já deu, né? Deu. Brotinhos de bambu. É, o que é o caras do holocor, o girafol? Oi, o caras do holocor, o girafol? Não plantei nada. Ai... Olha o Rain Fritando ele A gente não tem nada Não tem nada Beleza, nossa, esse destrosso Eu acho que deve ter alguém aqui, parece que tem alguém aqui. Um cientista por aí. Ah, mano. Mano, girassol. Vamos no girassol. Acabou? Acabou, né? Ah, tem um zumbi de caixão. Ainda querado. Aeee! Essa foi maluca! Ah, vai se danar com meu pedaço de queijo no lugar, mano. Não! O que é a areia de puta aqui? Vou pegar uma bomba ali. Caraca, mano. Que doideira! Caraca, mano. Que doideira! Caraca, mano. Ué, porra do vaso, mano. Olha a fumaceira aqui, que negueira. Ué, pessoal. Olha o doidão. Zafado, largou nós lá. Vamos ver buscar. Ai, caramba. Pega logo nós antes que a gente morra. Uh. Caramba. Foi danada. Isso aí. Quantos minutos foi esse negócio, cara? Quase 22 minutos. Bom, galera, se vocês gostaram deixa um joinha, deixa um favorito, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Tchau. 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 Tchau.